30 de outubro, exatamente há um ano o Abel Ferreira era anunciado como novo treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aqui no canal eu sempre venho conversar com vocês sobre os padrões do time do Palmeiras, né? Os padrões do Palmeiras e do Abel Ferreira no modelo de jogo, aquelas coisas que se repetem em todas as partidas. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque uma das coisas que eu considero mais legais, mais fascinantes desse um ano de Abel Ferreira no Palmeiras são os momentos em que ele teve que se adaptar, que ele teve que mudar alguma coisa no modelo de jogo dele, que ele teve que abrir mão de alguma convicção em troca de vencer, em troca de competir mais e melhor. Fica por aí que eu te conto tudo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, que ano agitado tivemos, né? Desde 30 de outubro de 2020, quando Abel Ferreira foi anunciado como novo treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. O tema do vídeo eu já disse pra vocês nessa introdução, daqui a pouco eu explico melhor, eu só peço pra que você se inscreva aqui no canal, por favor, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e de deixar o seu like. Batemos aí 18 mil inscritos recentemente, então não esqueça de se inscrever também e de indicar o canal pros seus amigos que ainda não conhecem nosso trabalho. Fechou? Porque o negócio do vídeo é o seguinte, a adaptabilidade é uma das características mais marcantes do Abel, e é uma característica que eu considero muito interessante, porque um treinador que é jovem, que é muito estudioso como o Abel, muitas vezes um erro dos treinadores jovens é ficar muito preso àquela ideia, àquela idealização de futebol que esse treinador tem. E o Abel, ele não peca nesse sentido, ele não fica preso a uma ideia. Se ele tem uma ideia, se ele toma uma decisão e ele vê que tá errado, ele se adapta, ele muda. Porque o mais importante pra ele, e a gente pôde ver isso nesse um ano que ele passou aqui no Palmeiras, é competir. O importante é competir dentro do jogo, independente de qual seja a sua estratégia. Não importa certo ou errado, não tem certo ou errado, existe competir. E eu te dou um exemplo disso agora. O Palmeiras do Abel Ferreira, o modelo de jogo do Palmeiras do Abel Ferreira, quando se defende, é de marcar por zona, certo? Marcar por zona, ou seja, quando o espaço é a referência principal. O Palmeiras marca com o espaço sendo a referência principal de marcação. É uma zona pressionante, né? Que os jogadores têm mais liberdade pra pressionar, mas enfim, é uma marcação por zona. Só que aí, na Libertadores, dessa Libertadores de 2021, quando o Palmeiras enfrentou o São Paulo nas quartas de final, vocês vão lembrar que o Palmeiras tinha enfrentado o São Paulo várias vezes durante a temporada, perdeu o final de campeonato paulista, enfim, não tava jogando bem contra o São Paulo do Crespo. E o que o Abel fez? Ele mudou a referência de marcação do Palmeiras exclusivamente pra esse jogo contra o São Paulo. Ele adaptou o modelo de jogo e o Palmeiras passou a marcar a saída de bola do São Paulo individualmente. Se liga. Então vejam só como as referências do Palmeiras aí são os jogadores. Olha só como tem ali Veiga, Dudu, Danilo, Zé Rafael, enfim. Tá cada um no seu. Isso não é comum a gente ver nos jogos do Palmeiras. Mas o Palmeiras marca por zona. Só que nesse jogo, o Abel Ferreira adaptou o modelo e ele pensou pra eu conseguir vencer o São Paulo, pra eu conseguir eliminar, eu não posso ficar preso a essa ideia que eu tenho de marcação por zona. Eu vou ter que mudar. E ele mudou pra uma marcação individual e o São Paulo não conseguiu criar nada. Pode ver que a bola recua pro Thiago Volpi. O São Paulo não consegue criar esse jogo de volta no Allianz Parque. A bola vai voltar pro Miranda e vocês vão ver mais uma vez os encaixes individuais do Palmeiras nessa saída de bola do São Paulo. Então o Abel, ele não ficou preso àquela ideia que ele tinha. Ele se adaptou em prol de competir. Mais uma vez, Rony, Dudu, todo mundo, cada um no seu. E aí o São Paulo vai perder a bola. Vai ser desarmado. Isso não aconteceu só no primeiro jogo não, tá? Só no segundo. Aconteceu no primeiro também, como vocês podem ver nessa imagem. Aí uma imagem do primeiro jogo entre Palmeiras e São Paulo. Mais uma vez, os encaixes individuais aí certinhos. Então é um exemplo de quando o Abel se adaptou pra poder vencer o São Paulo. Na semifinal contra o Atlético Mineiro, tá aí mais um exemplo. Hoje a gente vê o Gustavo Gomes jogando pelo lado direito da defesa. Mas a gente esquece que essa foi uma mudança que o Abel pensou pro jogo contra o Atlético. Pra quê? Pra conseguir marcar Hulk e Diego Costa. Todo mundo falava Hulk e Diego Costa, grande dupla, sei lá o quê. Como que o Palmeiras vai marcar, um grande ataque e tudo mais. E o Abel, ele não ficou sentado esperando as coisas se resolverem. Ele olhou pro Luan e pro Gustavo Gomes e inverteu os dois de posição. Colocou o Luan pela esquerda. Por quê? Pro Luan poder acompanhar o Hulk quando o Hulk saía da referência. E o Gomes bater de frente com o Diego Costa. Então foi uma mudança, foi uma adaptação que o Abel fez pra poder vencer o Atlético Mineiro. E eu dou mais exemplos pra vocês. Jogo contra o River. Esse é ainda mais legal quando eu falo em convicção, né? Em não ficar preso a uma convicção. Porque o Palmeiras entrou aí marcando em uma linha de quatro. Contra o River lá em Avejaneda, semifinal da Libertadores de 2020. E nos primeiros dez minutos, só deu o River. O River criou duas, três chances claras de gol contra o Palmeiras. E o Abel, à beira do campo, ficou olhando e pensou. Putz, fiz a decisão errada de entrar com uma linha de quatro. Vou deixar por isso mesmo, porque essa foi a minha escolha. Eu vou com ela até o final? Não, ele mudou. Olha só, 13 minutos de jogo em Avejaneda. E o Palmeiras já se defendia com uma linha de cinco. O Marcos Rocha, que era um lateral direito, virou um terceiro zagueiro. O Gabriel Menino, que era um meio campista, virou um ala direito. E o Palmeiras passou a marcar nesse 5-4-1. E aí, a partir daí, o River não criou mais nada. O Palmeiras meteu 3-0 em Avejaneda. Uma das maiores vitórias do Palmeiras na história da Libertadores. Ele estuda isso porque o Abel não ficou preso à convicção que ele tinha. Ele soube se adaptar dentro do jogo para quê? Para competir, porque isso está acima de tudo. E esse último exemplo também é muito interessante nesse sentido. Independiente Del Valle e Palmeiras. Lá no Equador, o Independiente Del Valle nunca tinha perdido em casa pela Libertadores. Palmeiras jogando na altitude e o Palmeiras decide marcar lá embaixo nesse jogo. Marcar com um bloco baixo. Ou seja, os jogadores lá atrás. Por quê? Para não se cansar, por causa da altitude. Então olha aí, mais uma vez, esse 5-4-1 do Palmeiras marcando lá atrás esse Independiente Del Valle. Certo? Essa foi a estratégia que o Palmeiras decidiu no Equador. Só que aí, para jogar em São Paulo, a gente pensa, pô, o mesmo adversário, os mesmos jogadores, o Palmeiras vai ter a mesma postura. Mas não, cenários diferentes, contextos diferentes. O Palmeiras mudou a sua postura para competir. O Palmeiras se adaptou. O Abel adaptou o modelo de jogo da equipe para poder competir no melhor nível. E em São Paulo, olha só, 5 jogadores, mais o outro jogador que está ali na frente, que vai ser o Rony, que vai receber a bola, no campo de ataque. O Palmeiras marcava alto, diferente do que fez quando jogou fora de casa, certo? Mais um exemplo está aí, olha só. Dois jogadores do Palmeiras pressionando o jogador do Del Valle. Ainda o Danilo aqui, um pouco mais embaixo, acompanhando esse outro jogador, que vai servir como uma linha de passe. E o Palmeiras vai recuperar essa bola. O Palmeiras marcando alto, olha só. Seis jogadores do Palmeiras no campo de ataque. Aí o Palmeiras vai conseguir, mais uma vez, marcar esse gol com muita verticalidade. E essas foram as adaptações táticas, né? Algumas delas que o Abel fez durante esse ano. Só que a gente não pode esquecer também das adaptações individuais que o Abel meio que foi obrigado a fazer. Porque quem vai lembrar que na temporada passada, teve um momento em que o Palmeiras não tinha mais volante. E o que o Abel fez? Colocou o Emerson Santos de volante. O Emerson Santos virou um volante nesse time do Palmeiras em uma época da temporada passada. Ou o próprio Rony. Com o Luxemburgo, o Rony era um ponta que não fazia nada, que era terrível. E com o Abel, ele teve a sua boa fase jogando como centroavante, porque o Palmeiras não tinha mais centroavante. O Rony virou centroavante e ajudou muito na Libertadores do ano passado. Claro que agora a fase não é boa, mas a gente não pode esquecer dos meses bons que o Rony teve por aqui, graças à adaptação que o Abel fez. E eu acho que esses são pontos interessantes da gente trazer aqui. Porque, mais uma vez, a gente sempre está falando aqui sobre os padrões que a gente vê no time do Palmeiras no modelo de jogo. E que são padrões muito claros quando ataca, quando defende, transições, bolas paradas, enfim. Mas o interessante da gente perceber nesse vídeo é como o treinador também se adapta às situações, se adapta ao que o contexto pede, principalmente em partidas decisivas, como eu mostrei aqui para vocês. E o negócio é um ano de Abel Ferreira com erros, com acertos, com falhas, enfim, com tudo que teve nesse um ano caótico. Agora, um treinador que, depois de um ano, já é o treinador com mais jogos no Allianz Parque, um treinador que nunca foi eliminado em um mata-mata de Libertadores, nunca foi eliminado em um mata-mata de Libertadores, e que já é o segundo com mais vitórias em Libertadores pelo Palmeiras, já está marcado na história. Muito bem, rapaziada, eu quis trazer hoje um conteúdo um pouco diferente, né? Eu não queria vir aqui trazer sobre o modelo de jogo do Abel, porque aí vocês já estão carecas de saber, a gente fala isso semana após semana. Então, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo abordando um pouco um outro lado desse trabalho do Abel Ferreira, que eu acho que é um lado muito interessante também de ser abordado, tá certo? E eu quero saber aqui nos comentários as opiniões de vocês, se você tem alguma outra sugestão, algum outro vídeo que você queira que a gente faça sobre o Abel Ferreira, comenta aqui também. Mais uma vez, você pode ter suas críticas, a gente sempre tem as nossas críticas que a gente faz pontualmente aqui também, a gente faz vídeos para mostrar falhas, para elogiar, para mostrar o que pode corrigir, mas fato é, Abel Ferreira já está marcado na história da sociedade esportiva Palmeiras e não tem conversa. Dia 30 de outubro é um dia de comemoração, certo? Isso eu acho que é inegável. Então, não esqueça, por favor, de deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante, e também de se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar o link aí do vídeo do canal para os seus amigos, aquele seu grupo de palmeirense no WhatsApp lá, para fortalecer o nosso conteúdo e para divulgar a gente, fechou? Estou esperando a participação de vocês aqui nos comentários e vejo todos num próximo vídeo. Tchau, tchau!